Gostaria de contar uma história a vocês. O título desse livro é Se ao menos eu tivesse um nariz verde. Lúcia e Marcenelo olhavam pela janela da oficina de Eli. Como os outros chulingos, eles eram feitos de madeira. Mas ao contrário dos outros chulingos, eles não estavam em pé numa fila na aldeia lá embaixo. — Olhe só quanta gente! — exclamou Marcenelo. — Não consigo entender — disse Lúcia. — Por que alguém desejaria pintar o nariz de verde? — Porque todos estão pintando — respondeu Eli, sem tirar os olhos da mesa de trabalho. Marcenelo não estava entendendo, então quis saber. — O que você quer dizer com isso? — Todo mundo quer se parecer com os outros. Às vezes é usando chapéus quadrados, outras vezes é usando sapatos com plataforma. No ano passado, a moda era ter as orelhas amarelas. Agora é pintar o nariz de verde. Todos querem ter o nariz verde. — O nariz verde deixa os chulingos mais inteligentes? — perguntou Marcenelo. — Não. — O nariz verde deixa os chulingos mais fortes? — Não. — Então como o nariz verde deixa os chulingos? Eli levantou os olhos, sorriu e respondeu. — Mais verdes. — Mas seu sorriso desapareceu quando ele olhou pela janela e viu a longa fila de chulingos. — Eles pensam que serão mais felizes se forem iguais a todos os outros — disse Eli. — Mas eu os fiz diferentes de propósito. — Sardas, narizes grandes, olhos claros, olhos escuros, tudo isso foi ideia minha. — Agora todos querem ficar iguais. — Eu não — disse Lúcia. — Estou feliz assim como você me fez. — Eu também — concordou Marcenelo. — Não preciso de um nariz verde para me sentir especial. — Em seguida, ele parou e olhou para a vila. — Mas eu gostaria de ver um nariz verde de perto. — Vamos lá — prosseguiu falando com a Lúcia. Eli sorriu enquanto os dois se levantavam para sair. — Lembrem-se de que eu os fiz diferentes de propósito — disse ele. — Da rua, a fila parecia ainda mais comprida e os narizes ainda mais verdes. Lúcia e Marcenelo passaram pela multidão e observaram um chulingo após o outro entrar na loja de pintura de nariz e sair de lá pintado. — É a última novidade — gritou um chulingo na calçada. — Não seja o único chulingo com nariz comum. — Quem é ele? — perguntou Marcenelo. — Lúcia encolheu os ombros enquanto respondia. — Não sei. — Esse é o Nico na moda — disse um chulingo atrás deles. — Ele é o dono da loja de pintura de nariz? — perguntou Marcenelo. — Mas que isso? — explicou o chulingo. — Pintar nariz foi ideia dele. Assim como foram os chapéus quadrados, os sapatos com plataforma e as orelhas amarelas. — Inventar novidades é a sua especialidade. — Ele decide o que está na moda. — Ele não é o máximo. Lúcia e Marcenelo olharam com bastante atenção para aquele chulingo de voz profunda, grande sorriso, cartola e gravata borboleta verde, que combinava com seu enorme nariz verde. — Ambos pensaram a mesma coisa. — Lúcia perguntou em voz alta. — Quem fez dele o ditador da moda? — O chulingo ficou perplexo, como se nunca tivesse ouvido aquela pergunta e respondeu. — Bem, não sei. Acho que sempre foi assim. Naquele momento seus olhos brilharam. — Veja, aí vem mais um nariz novo. — Oh, disseram os chulingos. — Ah, exclamaram alguns outros. O chulingo recém-pintado não parou para conversar. Simplesmente empinou o nariz e seguiu em frente. Todos os chulingos de nariz verde faziam isso. Afinal, como os outros veriam o nariz se ele não estivesse empinado? — No entanto, andar com o nariz empinado era perigoso. Os chulingos trombavam com paredes, portas e uns com os outros. Lúcia e Marcinello tinham de tomar cuidado. Um chulingo estava ocupando toda a rua. — Para trás! Para trás! — gritava. Era o prefeito. — Abram caminho, todos. Minha esposa vai fazer uma manutenção. Com uma das mãos, ele afastava o povo. Com a outra, guiava a mulher pelo meio da multidão. — Que horror! — exclamava ela, cobrindo o nariz com as mãos. — Trombei com uma árvore e arranhei a pintura. Agora a cor natural está aparecendo. Que horror! À medida que a multidão passava, Lúcia balançava a cabeça e censurava. — Tanto alvoroço por causa de um nariz verde? — É! — concordou Marcinello. — Eu não entraria na loja de pintura de nariz nem morto. — Ah, Nelinho, eu esperava que você fosse. Marcinello reconheceu a voz imediatamente e falou admirado. — Fininha? Virou-se e viu a chulinga de olhos grandes e sorriso doce. Suas orelhas começaram a ficar vermelhas. Elas sempre ficavam assim quando ele via aquela chulinga. E encabulado, cobriu as orelhas com as mãos. — Por que não pinta o nariz, Nelinho? — Eu pintei o meu. — Todo mundo está pintando. — Além do mais, você ficaria lindo de verde. Fininha tocou a ponta do nariz de Marcinello. — Seu nariz é tão bonitinho. — Então, ela se afastou e partiu. — Tchau, tchau! Ela disse acenando. Marcinello passou uma das mãos da orelha para o nariz. Ele se virou e olhou para o próprio reflexo na vitrine de uma loja. Lúcia teve de sacudi-lo para conseguir sua atenção. — Vamos, Marcinello! Vamos embora! — apelou a amiga. Ao passar-lhe pela loja, ele percebeu que Nico na moda examinava o nariz no espelho. Ao chegar em casa, ele fez o mesmo e comentou. — Nunca havia percebido antes como meu nariz parece pálido. Na manhã seguinte, Marcinello passeava pela rua com os amigos Farpa e Ripa. — Você está realmente pensando em fazer isso? Perguntou Ripa. — Acho que sim, respondeu Marcinello. — Dizem que a tinta faz o nariz arder, disse Ripa. — E tem um cheiro muito ruim, acrescentou Farpa. — O pincel pode pegar nos olhos, continuou Ripa. — A tinta só sai com lixa, acrescentou Farpa, balançando a cabeça. — Quietos! Marcinello levou o dedo aos lábios e apontou na direção de um grande grupo. — E um grupo de chulingos de nariz verde reunidos na praça. — Algo está acontecendo. O prefeito estava sobre um palanque com a esposa, com o nariz já retocado, e Nico na moda ao seu lado. — Sejam todos bem-vindos à primeira reunião do clube dos chulingos narigudos, declarou o prefeito. — Seu verde brilhante os destaca como chulingos na moda. Ao mesmo tempo, todos os chulingos começaram a acariciar seus narizes. — Vocês têm classe, vocês são surpreendentes, são fantásticos, são verdes excelentes. Orgulhoso de sua poesia, o prefeito sorriu e os chulingos o aplaudiram. — Devemos tudo a Nico na moda! — Gritou ele ainda mais alto. — O prisioneiro do nariz verde! Todos aplaudiram com mais entusiasmo. — Graças a você as pessoas me amam! — Gritou um chulingo. — Tenho mais amigos! — Bradou o outro. — Com o nariz verde sou um chulingo melhor! — Exclamou o terceiro. O prefeito colocou uma medalha no pescoço de Nico na moda e proclamou animado. — Você transformou a aparência da chulingolândia! Nós saudamos sua genialidade! Sem você seríamos todos como... O prefeito fez uma pausa procurando a palavra correta. Então viu Marcinello e seus amigos apontando em sua direção, declarou com uma risada desenhosa. — Ha ha ha! — Com eles! Todos os outros também riram. Marcinello e os dois amigos abaixaram a cabeça e cobriram o nariz. — Uma salva de palmas para Nico na moda! — Gritou o prefeito. — O chulingo que descobriu a cura do nariz comum! Enquanto o povo da vila gritava e aplaudia, Ripa, Farpa e Marcinello deram meia volta e se afastaram. Só pararam ao chegar à loja de pintura de nariz. Em questão de minutos, os três estavam pintados e passeando pela avenida chulingo. — Veja, Marcinello, como estou me saindo? — Estou andando do jeito certo? Perguntou Farpa empinando o nariz. Marcinello nem olhou. Preocupado em mostrar seu novo nariz, respondeu. — Não consigo vê-lo, Farpa. Se eu virar a cabeça, meu nariz não ficará empinado. — Puxa, isso dá trabalho! Acrescentou Ripa. — Não é só você pintar o nariz? Você tem que andar de um jeito estranho também? — É, mas não é uma sensação incrível estar na moda? Perguntou Marcinello. — E por algum tempo foi. — Eles saíam com outros narizes verdes e iam semanalmente a Nazokure para envenizar o nariz. Compraram luvas de nariz para os dias frios e guardanarizes para os dias de chuva. Os três leram o novo livro de Nico na moda, Saiba Onde Tem o Nariz. E, acima de tudo, gostavam de empinar o nariz para os chulingos não pintados. Certo dia, quando estava se achando o máximo, Farpa disse a Marcinello. — Não consigo imaginar alguém que não queira pintar o nariz de verde. Marcinello concordou e ainda acrescentou. — Quem não pinta o nariz de verde é tão... — Tão o quê? — Interrompeu uma voz. Era Lúcia. Marcinello ficou envergonhado, mas conseguiu falar. — Faz tempo que não a vejo. — Você não vê ninguém há muito tempo. — Ela respondeu. — Só sabe olhar para você mesmo. Ele ia responder, mas mudou de ideia. Ficou aborrecido com o que ouviu e ficou ainda mais aborrecido com o que viu. Na manhã seguinte, quando os três amigos chegaram à vila, viram um chulingo de nariz vermelho. — Ele está fora da moda! Disseram um ao outro. Logo depois, porém, viram outro chulingo, também com um nariz vermelho, e outro, e mais outro. Quando chegaram ao centro da vila, estavam cercados de chulingos de nariz vermelho, e os que não tinham o nariz vermelho estavam na fila para pintá-lo. — Não perca esta oportunidade! — gritava Nico na moda, na frente da sua loja. — Nariz verde está fora de moda! A onda agora é nariz vermelho! — Mas acabamos de pintar o nariz de verde? — disseram a ele. — Não há problema! — respondeu ele. — Nosso vermelho cobre o verde! Venham e fiquem na moda! Os três amigos se entreolharam com tristeza e comentaram. — Pensamos que estávamos na moda! — lamentou Ripa. — Que escolha tinham a não ser entrar na fila e pintar o nariz de vermelho? Por algum tempo, ficaram na moda, até que um belo dia viram um chulingo de nariz azul. — Ah, não! — disseram. — De novo? — Então mudaram de cor! — Mas pouco tempo depois, o nariz azul caiu de moda. O nariz cor-de-rosa estava na moda. Depois, o cor-de-rosa caiu e era a vez do amarelo. Depois, o amarelo caiu e era a vez do laranja. Logo, Marcinello e seus amigos tinham tantas camadas de tinta no nariz que nem lembravam qual era realmente a sua cor natural. — Esta tem de ser a última cor, disseram os três no dia em que saíram com o nariz cor-de-laranja. Mais uma vez estavam errados. — Estou farto disso, reclamou Ripa ao ver um chulingo com o nariz pintado de roxo. Eu queria ter o meu nariz natural de volta. Os três sentaram numa pedra, pensativos. Eu também, concordou Marcinello. Eu devia ter dado ouvidos a ele. Será que ele pode nos ajudar? Por que não perguntam para ele? Os três se viraram quando ouviram o som da voz conhecida e juntos exclamaram. — Lúcia! — Ele pergunta por vocês todos os dias, disse ela. — Ele está bravo? Perguntou Marcinello. — Está triste, mas bravo não. Não está. Marcinello olhou para a casa de Eli, que ficava no alto da colina. — Ele me pediu para chamar você, continuou Lúcia. — Posso levar meus amigos? — É claro. Vocês iriam lá comigo? — Vamos sim. — Então, os quatro começaram a longa subida até a casa de Eli. Quando chegaram ao topo da colina, Eli saiu da oficina e foi ao encontro deles no jardim. Ele examinou o nariz de cada um. — Tentando fazer parte da turma, não é? — Marcinello balançou a cabeça. — Conseguiram? — Mais ou menos. Quando estávamos quase conseguindo, alguém mudava as regras. — É assim mesmo. — E fiquei com um torcicolo de tanto empinado nariz, acrescentou Ripa. — Você não foi criado para andar desse jeito. — Queremos voltar a ser o que éramos, disse Farpa. — Fico feliz em ouvir isto. — Podemos? — Perguntaram. — É claro que podem, respondeu Eli. — Sempre ajudarei vocês a serem as pessoas que eu criei. Em seguida, ele colocou a mão no bolso, tirou uma lixa e preveniu. — Mas isso vai demorar um pouco. — Assim, Marcinello e seus amigos seguiram seu criador até a oficina, onde passaram o resto do dia, removendo a tinta. Doeu para passar a lixa, mas valeu a pena ser normal outra vez. — Essa história nos ensina que todos nós queremos fazer parte de algum grupo ou ser aceitos pelas outras pessoas. Mas para isso, nós às vezes temos que nos vestir ou agir como os outros para não sermos rejeitados. Essa história nos ensina sobre a importância de ser você mesmo. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Que Deus te abençoe. Até a próxima história.